Vou tentar contar-vos aquilo que me aconteceu, vou ver se consigo fazer, isto não é fácil. Estou a tentar não pensar muito, porque quando uma pessoa pensa muito, começa a pensar demais e a sentir demais. Mas, pá, um gajo tem que desabafar, tem que desabafar para ultrapassar as coisas, tipo ping-pong. Tudo passou-se no dia 12 de junho, faz agora um ano, foi lá no tal popular São de Clás. Para quem não saiba, porque há gente burra, pá, é uma batalha entre DJs e músicos urbanos, no dia de Santo António, lá no Adamastor. E perguntam-no mais, no segundo, o que é possível para ser feliz. Amar como Jesus falou, sonhar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou, inventar como Jesus viver, sentir o que Jesus sentia. O que é isso também? Epa, não te perdi, mano, fui convidado! Yeah! Fui convidado! Epa, não te perdi, mano, fui convidado! Oh, Tony! Vê lá se apareces no Adamastor, pá, no Santo António, aquilo vai estar cheio de gatas, pá! Vou lá tocar, vou lá partir aquela merda toda, está lá o pessoal do drama de beijo, do hip-hop, do reggae, vai estar lá um metal de som de clás, pá, não sei o que é, mas vou partir aquela tocaria toda. Traz a tua irmã! Tchau! 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 Tchau!